Você sabe o que tem de comum entre Davi, Abraão e Salomão? Além de serem homens de Deus, mas existe algo em comum também entre eles. Todos eles tinham mais de uma mulher. É isso mesmo, eles tinham várias mulheres. Mas deixa eu te falar uma coisa. O casamento monogâmico, instituído por Deus no relato da criação, este é o ideal para toda a humanidade. Não é porque na narrativa bíblica apresenta a vida de pessoas que viveram o contrário do que o mandamento de Deus diz que nós devemos seguir o exemplo. Não é porque a Bíblia narra essas histórias que ela está endossando essas histórias. A verdade é que a Bíblia apresenta bons e maus exemplos. Exemplos bons nós devemos seguir, copiar. Os maus exemplos devem servir de advertência para não fazermos o igual, não cometermos o mesmo erro.